A necessidade do Vitória reforçar o seu elenco para a sequência do ano, a janela de transferências que fica aberta até o próximo dia 2 de setembro. Então o Vitória tem todo esse mês de agosto ainda para pensar, elaborar as suas contratações. Eu sendo diretor do Vitória contrataria pelo menos mais um lateral direito, mais um camisa 10, mais um ponta e se pudesse um outro centroavante mais um zagueiro. Eu acho que o Vitória não vai tão ativo assim no mercado não, mas se pudesse escolher pelo menos mais dois jogadores, seria um meio atacante, um jogador habilidoso e também um lateral direito. Um jogador que pode fazer essas duas funções, tanto de um ponta como de um camisa 10, é o Marcinho. Eu até falei sobre ele na semana passada, o Marcinho tem 29 anos de idade, foi procurado pela diretoria do Vitória. Foi aquela tentativa que o Fábio Mota comentou, de um nome um pouco mais difícil, que estava negociando. Era o Marcinho, infelizmente não avançou, mas a gente não pode descartar. Tem todo mês ainda pela frente, o Marcinho está em reta final de contrato lá no Japão, defendendo o Kawasaki Frontale. Nessa temporada, em 27 jogos, marcou 8 gols e deu uma assistência. Gosto muito do Marcinho, ele que pode fazer uma função de um ponto esquerda, de um meia direita e um meia central e é muito habilidoso. Na hora que ele pega na bola, ele tem aquele ímpeto do driblador, daquela característica de partir para cima, de construir uma jogada individual diferenciada. Eu gosto do Marcinho e desta característica que apresenta ele, desde a época do futebol brasileiro. Não é um jogador barato, se ele está lá no Japão, saiu aqui do Brasil, passou na China, agora no futebol asiático de novo, não acho que o Marcinho receba menos de 300, 400 mil, um mero pitaco, em relação aos jogadores brasileiros que são sim muito valorizados no futebol japonês. Ainda assim, vale o investimento pelo seguinte fato, o contrato do Marcinho se encerra em janeiro do ano que vem. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do dia 1º de agosto. Isso pode sim facilitar uma eventual saída, ele vem jogando por lá com frequência, vem sendo titular, a última atuação no dia 20 de julho agora. No campeonato japonês são 6 gols em 22 jogos. No ano passado, 5 gols e 4 assistências. 2022, 15 gols e 8 assistências em 40 aparições. Aqui no Brasil, o Marcinho não é tão conhecido assim. Ele saiu muito cedo também, revelado pelo Novo Hamburgo, é contratado pelo Internacional ainda em 2015, emprestado ao Ipiranga e ao Brasil de Pelotas, onde foi muito bem na Série B de 2017. Volta para o Internacional, tem 11 jogos, não vai bem e no Fortaleza acabou sendo campeão, tanto da Série B de 2018 quanto da Copa do Nordeste na temporada de 2019, antes de ser contratado pelo Futebol Chinês, dois anos por lá e agora já há quatro demoradas no Cavazak Frontal. Seria sim uma excelente contratação para o Vitória no decorrer do Campeonato Brasileiro e como eu falei, aproveitar dessa questão do contrato do jogador já está. Beleza? Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Carlinhos Júnior, que foi outro jogador que esteve muito perto de vestir a camisa do Vitória nessa temporada, mas não deu certo de última hora. O Carlinhos que tem 29 anos, informação confirmada ainda lá em meados de fevereiro, março, naquela época pelo site Bahia Notícias. O jogador não fechou com o Leão por conta que o seu clube, o Shimizu S. Pulse, barrou a negociação no último momento. Então o jogador tinha acerto com o Vitória, mas acabou que o clube japonês não liberou. Tanto é que essa temporada do Carlinhos Júnior é pior por lá. Na segunda divisão japonesa, 3 gols e 2 assistências em 20 jogos. No ano passado ele foi muito melhor. Marcou 16 gols em 41 aparições. Geralmente ele faz uma função como um ponto esquerda, um meia central, uma característica também de habilidade, de velocidade, de drible curto. Não é esse camisa 10, digamos assim, de refino técnico, vamos colocar assim, de batida em escanteio, falta, mas seria uma contratação mais pelas beiradas. Não tem essa experiência em Série A, é um ponto a se considerar também. Só que está em reta final de contrato, ele topou vestir a camisa do Vitória e é uma possibilidade. Por quê? O contrato dele se encerra já agora também no mês de dezembro. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Já deixou claro também esse interesse em voltar ao futebol brasileiro. A última atuação dele aconteceu no dia 14 de julho, lá no futebol japonês. Inclusive nos últimos três jogos ele marcou três gols. No futebol europeu também ele passa pelo Lugano, na Suíça. Foi bem inclusive por lá, marcando 12, 14 gols. Tanto é que foi contratado por uma boa quantia ainda em 2020 pelo Shimizu S. E aqui no Brasil ele é revelado nas categorias de base do Paraná. O Paraná Clube, em meados de 2013. Joga bem a Série B de 2014, 2015 também. Uma passagem pelo Botafogo da Paraíba em 2016 com três gols em 30 jogos. Antes de ir para o futebol do exterior, onde o Vitória está sim atento. Tanto no mercado asiático. Trouxe, por exemplo, o Ricardo Hiller. Trouxe também na Europa o Carlos Eduardo, que estava na Turquia. É uma Vitória que está sim monitorando estes atletas. E tem a possibilidade do Carlinho Júnior também. Que no meu entendimento seria um bom reforço para as pontas. Jogadores pelas beiradas. Aqui no nosso vídeo quero falar também sobre esta lista. De jogadores que decepcionam no Vitória até agora. E sendo bem sincero, eu pensaria sim em negociar. Se não todos eles, grande parte desses jogadores. Por exemplo, o Gian Mota. É um bom atleta, é um jogador com qualidade. Mas até aqui não demonstrou isso na Série A do Campeonato Brasileiro. E é um jogador caro também. 30 anos de idade. O contrato dele no Vitória vai até o final do ano que vem. E ele só realizou 14 jogos nesta Série A. O último jogo foi contra o Flamengo. No Barradão. O Gian Mota não vem jogando. 4 minutos, 14, 4. Foi titular contra o Fortaleza. Mas também não jogou bem. É um jogador que decepciona. E como eu falei, também é caro. Então o Vitória até mesmo pensando nesse alívio da Folha. Para buscar novas contratações. Eu pensaria sim. Não sei se é um empréstimo ou algo nesse sentido. Quem mais que eu colocaria dentro desse balaio aqui? O Raul Cáceres, lateral direito também. Não é um nome que me passa confiança. O Vitória que precisa contratar mais um lateral. Tem aí nas opções para a direita só o William Lepo. E tendo o Raul Cáceres como reserva. Sendo bem sincero, eu não confio. Acho que quando precisar e quando precisou também foi regular. Mas é um jogador que falha muito também. Acho que para a Série A é um pouco demais. O Raul Cáceres tem contrato somente até dezembro. Dessa atual temporada. No ano foram 13 jogos e uma assistência. Oito jogos aí no Brasileirão. Foi titular também contra o Grêmio. Lá no Rio Grande do Sul. Ele deu uma assistência contra o Atlético Mineiro. Aquela vitória por 4 a 2. Outro zagueiro também. Outro defensor que vem decepcionando. É o Bruno Vini. O Vini tem 33 anos. O último jogo dele como titular foi contra o Fortaleza. E foi mal. Foi mal contra o Fortaleza. Foi mal contra o Atlético Goianiense também. A não queimar e o jogador. Acho que é um cara que tem sim experiência. Pode sim se recuperar. É um aspecto que a gente tem que mencionar também. Que até jogadores que estavam em uma fase. Igual por exemplo o William Oliveira. O Leonardo ficando muito tempo no banco de reservas. O Lucas Esteves começa como reserva na Série A. Eles podem sim se recuperar. Não é impossível também. Só que esse momento da janela de transferências. Você precisa ser muito assertivo. Tanto para a liberação. Para contratar outros jogadores. O Bruno Vini. Pelo Vitória no Campeonato Brasileiro. 6 atuações. 5 como titular. Tem contrato somente até dezembro. Quem mais? Assim que eu tenho minhas dúvidas em relação ao elenco. O Everaldo atacante também. Até marcou um gol contra o Flamengo. Mas não acho que é um diferencial técnico. Se não o lesionar mais até manteria no elenco. Mas o Everaldo tem um custo-benefício muito alto. Sempre por onde passa tem muita lesão muscular. E esse ano no Vitória ainda mais. Tanto é que ele só realizou 9 jogos. No departamento médico hoje tem só o Camutanga e o Caio Vinícius. O Yuri Castilho também retornou de lesão. 19 jogos. 5 gols nesse ano. Não acho também que é o salvador do Vitória na Série A. Eu manteria ele dentro do elenco. Mas para a composição mesmo. Mas se aparecesse uma proposta muito vantajosa. Eu não seguraria também não o Yuri Cachille. Até mesmo pensando na possibilidade de contratar outros jogadores. Com esta reposição financeira. Quem mais? Para a zaga eu contrataria mais um. Até porque o Neres até estreou bem. O Edu chegou aí do Goiás. Mas eu ainda acho pouco. Se o Vitória não contratar pelo menos mais um zagueiro experiente. Corre sim o risco de passar sufoco. Na sequência da Série A. Para o meio de campo. O Dudu foi especulado. Saídas. A tendência é que ele reintegre o elenco. A partir da próxima semana. Talvez mais um camisa 10. Talvez como necessário para o elenco do Vitória. Nas pontas chegando aí o Léo Jabá. O Carlos Eduardo. Eu acho que para as pontas está até ok. A não ser que apareça alguma oferta. Alguma opção aí no mercado mesmo. Que eu pensaria talvez em um camisa 9 mais experiente. Para disputar ali com o Alejandro. Com o próprio Janderson também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas desses jogadores mais caros mesmo. O que hoje eu não consigo enxergar assim. Com uma função de ajudar muito o Vitória. Acho que o Bruno Vini. O Cáceres. O Giamota. Talvez o Everaldo. O Yuri Cachilho também dentro desta lista. Tem o PK. O PK também que não é um nome que me passa confiança. Sendo sincero com vocês. Vou até pegar aqui qual foi a última atuação dele. O PK que vem sendo reserva hoje do Lucas Esteves. Eu contrataria outro lateral esquerdo. Sendo bem sincero com vocês aqui. Para a composição do elenco. A última atuação do PK foi contra o Flamengo também. Em 4 minutos. O Lucas Esteves vem sim fazendo uma Série A surpreendente. Mas acho que precisaria de outro jogador ali para disputar a posição. Pode deixar a sua opinião. Como você enxerga. Como movimentaria essas peças também. Para a sequência da Série A. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever também em nosso canal. Ativar as notificações. Conferir o nosso canal de cortes. E fazer a sua aposta na Esportiva VIP. A partir de R$1,00. Via Pix sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu galera. E nos vemos em um vídeo.